Maria, Maria, Maria Helena, namorando no portão, beija a noite que serena. Namorei Maria Mulata, namorei Maria Morena, namoro Morena Alta, gosto da loira pequena. Maria, Maria, Maria Helena, namorando no portão, beija a noite que serena. Teu olhar é provocante, sua beleza me condena, meu orgulho é teus cabelos, teus beijinhos me envenena. Maria, Maria, Maria Helena, namorando no portão, beija a noite que serena. Tenho ciúmes da menina, sou fácil criar problema, quando ela sai na rua, eu já ligo a minha antena. Maria, Maria, Maria Helena, namorando no portão, beija a noite que serena. Sete dias na semana, quinze dias na quinzena, mesmo vendo todo dia, minha vida é um dilema. Maria, 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 Maria Helena, namorando no portão, beija a noite que serena.